Não achas-te vir a ver um troféu para melhor roupeiro? Já tenho. Mas não há, a Liga não tem, melhor roupeiro. Há o melhor marcador, melhor assistência, melhor... Vai ter a Liga. Paulinho, olha, houve muita gente a ver o nosso episódio. Sabes o que é que também viu? Sim. Já sabes, não é? Estamos a filmar isto aqui, mas já sabes tudo o que vai acontecer. Sim, eu opero por ele. Exatamente. Olha, a Liga Portugal tem isto aqui para ti, pá. Prémio melhor roupeiro. Salve de palmas para o Paulinho. Superta! Olha, isto vai lá... Obrigado, Ligina! Olha, isto vai lá para o teu museu. Vai. Vai. Com um especial destaque. És o primeiro a receber isto. Não. Ah, não é ninguém a receber este prémio, para não. Inventaram este prémio para ti. Ah, calado, pá, eu já recebi. Estou trazido. Uh! Um aplaudimento. Obrigado. Aí está.